A língua portuguesa de um jeito futurista, high-tech, são painéis, tótens e muitos telões usados com um único objetivo, preservar o nosso idioma. O objetivo era mesclar o lúdico, o didático, o educativo com a tecnologia, justamente quebrando um pouco a ideia de que o museu ou as exposições são antigas, elas são ligadas a coisas do passado, quer dizer, a língua está em constante mutação. A exposição Estação da Língua Portuguesa saiu de São Paulo, capital, e já passou por Tatuí, Santos, Rio Claro, Taubaté e São Carlos. A sexta parada é no Teatro Municipal de Bauru. A mostra, nesse modelo, que hoje recebe muita gente, nasceu de uma tragédia cultural. Em dezembro de 2015, um incêndio de grandes proporções destruiu três andares e a cobertura da Estação da Luz, no centro da capital paulista. Lá ficava o Museu da Língua Portuguesa. Tudo foi destruído pelas chamas. Um bombeiro civil, que tentava conter o fogo, morreu durante o trabalho de contenção. Pouco tempo depois, veio a iniciativa de criar a exposição itinerante. Até o dia 13 de outubro, visitantes terão a chance de conhecê-la e de participar, de verdade, da mostra. Uma sacada interessante da exposição é que você pode interagir com ela. Aqui nesse espaço ficam três painéis interativos, e aí você se aproxima deles, e o detalhe é que eles são sensíveis ao toque. Aí, ó, ou touch, como se diz hoje em dia. E aqui você tem a possibilidade de aprender mais a respeito da origem das palavras. Vou escolher um dos tópicos aqui, ó, você tem espanhol, tupinambá, línguas indígenas, inglês, francês. Vou escolher imigrantes. E aí, ó, aqui na tela, né, vão aparecer várias palavras. Carnalha, esfirra, macarrão, vou escolher baderna. A pronúncia nossa. Baderna. Essa é a nossa, a pronúncia estrangeira. Baderna. Baderna. Aliás, você sabia a origem da palavra baderna? Ela é de 1849, quando uma dançarina italiana veio para o Brasil, e aquela senhora era muito ousada, gostava de colocar trajes, né, muito sensuais, etc, e causava confusão por onde passava. Enfim, trata-se, portanto, de um dos pontos mais visitados por quem vem apreciar. Para os alunos, a visitação significa uma viagem pelas riquezas históricas da língua portuguesa. Dá para conhecer, por exemplo, as rotas marítimas que levaram os portugueses aos nove países que falam o nosso idioma e as peculiaridades de cada um deles. Durante o passeio, eles são acompanhados pelas mediadoras. É delas a missão de estreitar a relação entre os estudantes e o conhecimento. Porque a mediação, ela cria uma relação entre o público e a exposição. Monitor seria como se a gente apenas preservasse o espaço. E nossa função é trabalhar com a parte educacional da exposição e trazer uma experiência para a pessoa que vem conhecer. E dá até para brincar com os colegas de classe. E fotografar também. Você é um doce? Eu sou. E para você, ela é um abacaxi? Ah, já não sei. Agora falando sério. Estão gostando? Muito. É legal, diferente? É. O que mais chamou a atenção para você? Ah, as obras que estão ali, assim, sabe? Que as pessoas estão falando, explicando como é aquele negócio que toca, assim, e fala. Mas não é interativo, né? Hoje, a maioria das empresas estão fazendo testes de português para poder, dentro do processo de recrutamento e seleção. Então, esse conhecimento que eles adquirem dentro desse momento no programa de aprendizagem, é fundamental para que eles se apropriem disso. E num processo seletivo, isso pode ajudar bastante. Que tal, então, aprender a origem e as receitas dos pratos trazidos pelos colonizadores ou imigrantes? Do enorme telão dessa sala, as explicações. O Zé Carlos gostou daqui. Você aprender, né? Também como faz a comida, né? Os ingredientes, essas coisas todas, né? E a origem também, né? Das comidas, lugares, né? Típicos, né? A organização pensou em todos os públicos. Para quem tem locomoção reduzida, por exemplo, um elevador está à disposição. Para os deficientes auditivos, a exposição oferece tablets. Cada painel ou totem tem um código digital. Basta aproximar o equipamento e esse mocinho simpático faz a tradução em libras. Para os deficientes visuais, a leitura pode ser em braile. Também existem escolas que trazem um tradutor. Para a Laís, de 16 anos, a iniciativa foi espetacular. Ela é deficiente auditiva e achou a exposição sensacional. Acompanhada da Regiane, a intérprete não perdeu nenhum detalhe. Você gostou da intérprete? Ela ama, faz tempo, me conhece faz tempo. Conhece faz tempo. Conheço. Muito legal, parabéns. Obrigada, obrigada a vocês também.